Olá, eu sou o Bruno Vince, fica um cadinho aí pra ouvir o Samba de Cartola Aconteceu. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, tem vídeo toda semana. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu cotidiano, arroba Vince Bruno. E se quiser estudar esse maravilhoso violão de sete cordas, aprenda sete cordas.com. Em breve eu vou lançar aulas aqui grátis, então acompanha aí, que são aulas que estão no curso pra você poder conhecer. Então, vamos lá de música? Tudo bem que fiz, se fiz é me esquecer, liberando a sua imudeza. Construí um lar, um lar que ela me devia, exigiu-me coisas que ela não queria. É, e aconteceu, hoje ela chora tudo o que me deu, e chorando o feio de te pintar, chega para ela a missão. É, e aconteceu, hoje ela chora tudo o que me deu, e chorando o que ela me deu, e chorando o que ela me deu, e chorando o que ela me deu. E chorando o que ela me deu, e chorando o que ela me deu. É, e aconteceu, hoje ela me deu, e chorando o que ela me deu. É, e aconteceu, e chorando o que ela me deu, 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 e chorando o que ela me deu. Fica para ela a missão